Passa bem o menino Matias Sebastião do Santos Cabral de 9 meses, a criança que foi picada por um escorpião dentro do carrinho do bebê. O Fantônia comentava sobre isso ontem, né? Então a nossa equipe de Tchotchó tem aqui informação. É o momento que eu falava, né, Fantônia? A notícia é boa e você já tinha reagido aí, né? Você fala que a gente não dá notícia boa? Vai dar notícia boa agora, Fantônia! É justamente, Nicomédias, essa criança passa bem, recupera o bebê, recupera, a mãe também se recupera do susto, porque veja bem, Nicomédias, um escorpião dentro do travesseiro, do carrinho do bebê, mas que esses casos de escorpiões aqui têm chamado a atenção das autoridades, Nicomédias, porque eu conversei com um especialista hoje, nós vamos ter que trazer uma matéria logo mais no MG Record, e ele falava que o normal é que o escorpião, ele pique, ele atinja a vítima na cintura para baixo e não na cintura para cima, é incomum, mas essa mãe passou um sufoco, passou um susto e ela dá, inclusive, algumas recomendações aos pais que tomem cuidado com o escorpião, Nicomédias. É, tem que tomar cuidado, nós temos que falar disso aqui, até das ações, né, Fantônia? O que o poder público tem que fazer e também a população, não deixar entulho, tijolo, essas coisas jogadas, né? É, o, o, você conseguiu, diretor? Coloca pra mim aí a fala da mãe pra gente, por favor. O meu filho, ó, pra quem é a pele, graças a Deus ele tá melhor, ele foi picado com o escorpião, ele estava no trabalho, né, até conforme a empresa até agora, o meu sogro chamou lá e me deu a notícia. Ele foi picado com o escorpião desde o recarrão de bebê. Então, mamãe, papais, tomam muito cuidado, tá, com esse calor que tá, com essa ontem de calor. Então, presta muita atenção, olha, verifica o carrinho, tá, pra dizer, não sou carrinho, chiqueirinho, né? Às vezes um colchão, um tapete que se deixe criança, faz a toda. Verifica antes de deixar ele dentro, ele brincando, porque eu passei um susto e tanto. É a mãe orientando aí, né, preocupação. Você falava ontem, né, o Nike, esse bicho vai esquentando, ele começa a sair, né? Sai, sai da toca, toca? Sai lá do esconderijo dele. É, Fantônio. É, rapaz, porque um bebê de nove meses, e a gente já tinha contado de outros casos aqui, né? Pelo menos dois casos de morte por acidente escorpiônico, assim chamado, né? Obrigado, viu, Fantônio? Sua informação, amigo.